Chico, boa noite. Aqui é Marcelo de Navegantes. Oi, Marcelo. Estava vendo esse fim de semana alguns vídeos do último salão de motos que teve em Tóquio. E queria entender, a minha visão, o Brasil é um país continental e é o país que praticamente faz fronteira com todos os outros da América do Sul. Então, seria um excelente ponto de distribuição das motos para todos os outros países aqui da América do Sul. E eu vejo nesse salão de motos do Japão, por exemplo, motos como KTM, como Ducati, a própria Yamaha, com vários outros tipos de moto que a gente não tem aqui, Honda, muita marca que não tem aqui. Alguns casos, as motos que chegam aqui são através de intermediários, né? Vamos dizer assim, na linguagem popular, atravessadores. Então, quem é atravessador? A JTZ, que atravessa a moto da Suzuki, Hau Jui, agora a Zontes. A Shinerei não deixa de ser uma atravessadora, porque ela não fabrica, ela traz moto de fora e monta. A DAFRA é a principal atravessadora, porque só traz moto de outras marcas e monta. E eu não entendo por que essas montadoras não enxergam o Brasil com esse potencial de montar uma fábrica daqui, por exemplo, e mandar moto para a Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai. É um caso estranho isso, né? Será que isso é só em função da alta carga de impostos realmente que a gente tem? Ou tem mais alguma coisa por trás aí que a gente não consegue enxergar? Qual a tua opinião sobre isso? E agradecer todas as coisas boas que tu passa no teu canal também, né? Eu acho que é muito necessário todas as opiniões e instruções, principalmente para novatos na moto que tu passa. Muito obrigado e boa noite. Dani, eu que agradeço. Marcelo Dani, que tem feito algumas participações excelentes aqui em algumas lives, fazendo algumas perguntas legais. E também seus comentários nos vídeos, Dani. Eu gosto muito, cara. Muito obrigado. Você também acrescenta muito. E é uma pergunta recorrente, mas eu não vou me cansar de responder, porque eu acho importante eu continuar reverberando isso. A sua pergunta é legítima. Mas é o seguinte. Sim, carga tributária, protecionismo e o custo Brasil. Por mais que seja redundante, mas é importante nós reafirmarmos isso todas as vezes, para que os brasileiros tenham noção de que o nosso país é um país fechado. Existe uma cortina de ferro ainda. São 50 anos que o Brasil está fechado para as indústrias do setor das motocicletas. 50 anos. A Suzuki não quer vir para o Brasil. Suzuki e Japão. Ela não quer vir para o Brasil. Eu tinha esperança. Eu já fiz vídeo dizendo que eu não tenho mais esperança nenhuma, porque eu, inclusive, conversei com o pessoal da JTZ, da JTA, e eu entendi, depois de conversar com eles, que realmente é Suzuki. Suzuki e Japão. Não quer vir para cá. Eles não têm culhão para tancar o Brasil. Culhão é dinheiro. Coragem. Porque é muito dinheiro que se enterra. A Suzuki saiu do MotoGP. Eles não estão a fim de gastar dinheiro. Então imagine vir para cá, para o Brasil, para enterrar um monte de dinheiro imposto, para criar uma montadora. Então o que eles preferem? Já tem um representante que é há 30 anos, que faz um trabalho, eu digo em relação ao trabalho com as motocicletas, de trazer, de homologar. Excedente. A gente não vê MotoSuzuki quebrando. 30 anos, galera. Qual o problema que tem MotoSuzuki? Zero. Os caras fazem um trabalho bom. Agora, em relação aos valores, aí eu não vou discutir. Já falei aqui várias vezes. A política de preços. Mas em relação à qualidade das motos, homologação, e toda a forma responsável que a JTZ, no caso a JTA, a JT Toledo, sempre tratou suas motocicletas na linha de produção, é inquestionável. Então para que a Suzuki vem para cá? Está dando certo, funciona. Quando foi que a Suzuki fez uma intervenção? Lá nos Estados Unidos. Quando há alguns anos isso ocorreu. A empresa que representava estava fazendo um monte de cagada. Lá nos Estados Unidos. Aí a Suzuki foi e fez a intervenção, porque o mercado norte-americano é um mercado importante. Mas o mercado brasileiro? Qual o problema que tem? Nenhum. A gente pode não concordar com a política de preços. Mas em relação à qualidade de homologação das motos Suzuki, nunca teve. 30 anos. Então por isso que a Suzuki não vem. É caro. E as outras montadoras não vêm para cá. A Benelli, a QJ Motor, que é dona da Benelli, outras marcas, não vêm para cá porque é caro. O Brasil não tem nenhum programa de incentivo para essas montadoras virem para cá. Elas não entendem como algo vantajoso em montar uma fábrica que não é barato, não é fácil. O custo é muito alto. Então elas preferem ter representantes. E ainda assim para o empresariado brasileiro. Ter uma representação aqui de uma montadora que representa marcas é caro. É muito caro. Empreender no Brasil é caro. Se é para o pequeno já é complicado. Imagine para quem vai empreender com uma multinacional importando motos no regime CKD. E ainda vem a questão do protecionismo. Nós temos uma série de regras da SUFRAMA, que é uma autarquia lá da Zona Franca de Manaus, que tem o processo produtivo básico. PPB. Que eu já expliquei aqui, mas não tem problema. Eu explico de novo. É uma espécie de gamificação através de pontos que você vai... Quanto mais moto você vende, mais nacionalizada essa moto tem que ser. Então se você passar das 10 mil motos vendidas até 450 cilindradas, você precisa nacionalizar essas motos. E o que isso gera? Custo Brasil. Mais custo. E aí você... Por exemplo, Honda e Yamaha que vendem mais de 200 mil motos, elas precisam ter uma série de exigências... Passar por uma série de exigências de injeção de plástico, de solda, pintura. Honda tem que fazer todo esse processo e ela fabrica suas motos. E Yamaha também. Então é botar dinheiro no Brasil. É botar dinheiro. E aí qual é a contrapartida? Você tem a hegemonia do mercado. Mas só que essas duas montadoras estão há 50 anos à frente. Então não existe nenhuma forma de você facilitar o jogo para que novas empresas venham para cá. Porque quando você só levanta o sarrafo e diz ó, é assim, viu? Obviamente que as empresas que cá estão há 50 anos vão estar sempre em vantagem. É impossível. Impossível você gerar qualquer tipo de vantagem e seja convidativo para novas empresas virem para cá. Se o sarrafo está lá em cima, tem que se enterrar muito dinheiro aqui. Então o próprio Estado brasileiro, ele não gera nenhum incentivo para que montadoras venham empreender no Brasil para gerar emprego e tudo mais. Não tem interesse nenhum. Isso é bem específico para as motocicletas. Nós temos hoje duas montadoras que detêm de mais de 90% do mercado, que fabricam motos, que empregam, ok. Mas não há nenhum tipo, nada, nenhum tipo de incentivo para que esse sarrafo ele desça um pouco e diga assim tá, vamos baixar um pouco esse sarrafo para que indústrias venham para cá, empreendam, gerem emprego, montem suas motos, venham para cá. Mas vamos fazer uma coisa mais viável para que as empresas venham para cá. Porque tudo isso é troca de tecnologia. Quando vem a QJ Motor e monta suas motos aqui e fabrica, a gente está trocando tecnologia. mais pessoas vão ter, mais engenheiros vão trabalhar, mais funcionários vão ser contratados, mais empresas nesse entorno vão trabalhar com venda de pneus, de peças, possivelmente peças paralelas podem surgir, empresas fabricando peças paralelas. Mas o país, ele não dá incentivo a isso há décadas. Não é uma coisa atual, é uma coisa de décadas. E é esse o meu ponto. O sarrafo lá em cima, a SUFRAMA e o PPB, o processo produtivo básico, ele é lá no alto, ele é lá em cima, as regras são muito restritivas para evitar que uma empresa aventureira venha para cá, venda algumas motos e depois vá embora. Teve uma empresa que fez isso recentemente aqui no Brasil e está sofrendo processo. Mas de que adiantou o PPB? Nada. Ela fez. E está sendo processada por isso, está respondendo por isso. Inclusive está numa situação, pediu... Enfim, fez uma solicitação de recuperação judicial. É isso. Ela solicitou recuperação judicial, está em processo de recuperação judicial. Adiantou o processo produtivo básico? Essa mesma empresa foi para Manaus. Adiantou de alguma coisa? Não, não adiantou. Então o sarrafo lá em cima é supostamente para evitar que essas empresas elas venham aqui e façam como recentemente aconteceu e vão embora e deixam as pessoas que compraram essas motos na mão. Resolveu? Não resolveu. Então qual é a minha sugestão? Baixe um pouco o sarrafo. Faz com que essas indústrias venham para cá e se sintam mais confortáveis de empreender no Brasil, gerar mais emprego. Mas o lobby é muito forte, as duas gigantes não querem e a cortina de ferro continua fechada. Então por isso que a gente não vê uma KTM aqui, a própria, uma QJ Motor aqui, outras marcas aqui no Brasil. Quais são as marcas que estão vindo com muita força? É a Bajad, que é muito rica, tem muito dinheiro para enterrar aqui no Brasil e está enterrando para poder montar a sua fábrica. É muito dinheiro, gente. Por isso que eu digo, os caras não estão aqui de brincadeira, porque é muito dinheiro que os caras estão trancando para montar essa fábrica. Eles não estão de brincadeira. A TVS está vindo para cá. Inicialmente vai montar no CKD, mas esperamos que venha para poder fabricar motos. Também tem muito dinheiro. E existe uma chinesa que está de olho também. Mas por enquanto o próprio Estado não baixa o sarrafo, ele não convida as empresas para vir para cá. Por quê? Porque essa política que estamos vivendo hoje é de protecionismo. Não é de avanço industrial, de industrialização. Tanto que o próprio governo, o Alckmin, o vice-presidente Alckmin, lançou um projeto de industrialização que eu não vi nada de industrialização. É simplesmente de proteção da indústria nacional. E não de captação. Não é deixar de proteger a indústria nacional, os empregos dos brasileiros. Mas é fazer um projeto que continue mantendo os empregos, a indústria nacional, mas que capte novas indústrias. E eu não vejo nada disso. Nada disso nesse projeto de industrialização do Brasil. E esse é o ponto. E nós motociclistas, quando a gente vê um salão de Tóquio, um salão de Milão, a gente pensa assim, caramba, como o Dani falou, caramba, nós somos um país continental. Isso aqui é um porta-aviões. É um hub de distribuição para toda a América, Estados Unidos, América do Sul, tudo, até mesmo África. Por que não fazem isso? Porque o país não é convidativo. O Estado não quer. Ele quer manter as que estão aqui há 50 anos. Porque faz parte do status quo. E é isso. Enquanto continuarmos nessa política de tomar lado a cá e protecionismo, nada vai mudar. A gente vai continuar nas binárias, a gente tendo moto porcaria, sem competitividade, e levantando a mão para cima, porque uma marca indiana veio para cá e trouxe moto com preço justo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.